Galera, o canal tá repleto de tutoriais de programação pelo celular Android, tanto pra quem quer praticidade de poder programar em qualquer lugar, quanto também, eu sei que muita gente aqui no canal não tem condições de ter acesso a um computador, e vários dos vídeos que eu trago aqui é justamente pro pessoal que quer começar a utilizar o celular justamente pra isso. Tem conteúdo passando pelas mais diversas linguagens, aplicativos e tecnologias, inclusive programando jogos, aplicativos, sites, muita coisa, inteiramente pelo celular e de graça, e hoje, meus amigos, eu quero comentar de um assunto que é um pouco mais especial aqui pra mim, algumas ferramentas pra você começar a mexer com ciência de dados, famosa data science, e também um pouco aí de machine learning, ou aprendizado de máquina. O minuto exato de cada parte do vídeo tá em descrição, caso você já queira pular, vamos parar de rolar e bora! E aí pessoal, isso é o que eu assisto hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, alguns pequenos avisos antes da gente ir de fato para o vídeo. Primeiramente, esse daqui é um vídeo introdutório, apenas um caminho das pedras, não é meu objetivo fazer com que você saia daqui um cientista de dados, mas tem muito conteúdo gratuito ensinando como você pode utilizar essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, pra poder realmente aí evoluir um pouco mais, por exemplo, aí o canal Programação Dinâmica, o pessoal manja pra caramba lá, tem vários vídeos aí da Alura aqui no YouTube de forma gratuita, inclusive tem até um especial deles com o Felipe Deschamps, que com certeza vale a pena você dar uma olhada, são cinco vídeos ali, deve ter umas quatro, cinco horas de conteúdo, e você pode aplicar tudo que tá nesses vídeos aí na internet, no YouTube, graças ao que eu vou mostrar aqui, porque basicamente estamos falando a mesma linguagem. E você vai ter duas maneiras de prosseguir com esse vídeo, a primeira é instalando tudo o que você vai precisar diretamente aqui no seu celular. Tem a vantagem de que é algo nativo, pesa sim um pouco mais, mas você pode utilizar o aplicativo PyDroid, que é gratuito na Google Play, vou deixar o link dele na descrição, e obviamente, como o próprio nome sugere, a gente vai utilizar o Python aqui, você pode digitar qualquer tipo de código aqui, mas pra ele poder funcionar de fato, você pode vir aqui no canto, clicar em PIP, e aqui você vai ter diversas bibliotecas, e inclusive não só voltado aí para Data Science, mas muita coisa, caso você queira pesquisar por alguma biblioteca, é só vir aqui, digitar algum termo, porém, aqui na seção Quick Install, a instalação rápida, você vai ter várias bibliotecas, justamente já voltadas aí para a programação e inteligência artificial. Inclusive, tem um conjunto aqui, uma tríplice, que eu recomendo vocês começarem, que é a Matplotlib, NumPy e Pandas, tem muitas outras bibliotecas aqui também, mas essas três aqui, vocês conseguem acompanhar bastante conteúdo disponível aí na internet. Clicou para poder instalar, pode clicar em Permitir, ele vai solicitar aqui que você instale um outro aplicativo, pode clicar em Get Plugin, que é apenas um aplicativo para poder auxiliar na instalação das bibliotecas, inclusive ele pode ser removido depois que a gente terminar, e vamos voltar aqui em Quick Install. Então você pode instalar, por exemplo, aí, aqui eu recomendo Matplotlib, vou dar acesso ao meu armazenamento, ele vai começar a fazer a instalação, vai aparecer aqui Complete, depois você pode instalar aí a NumPy, Complete também, a Pandas, e pronto, com essas bibliotecas instaladas aí, inclusive tem muito mais coisa, como eu mencionei, que você pode baixar de graça, inclusive, olha só, Scikit Learning, que com certeza vocês vão utilizar, se forem nesses vídeos que eu recomendei, aliás, link para os vídeos na descrição, e com isso instalado você pode começar a testar, por exemplo, eu tenho um código aqui que é bem simplesinho, que na verdade ele vai importar aí aquelas duas bibliotecas que a gente instalou primeiramente, NumPy e a Motplotlib, que vai na verdade colocar um gráfico em tela, apenas para demonstrar que isso funciona. Como vocês podem ver, isso foi até que rápido, e dependendo do tipo de coisa que você está mexendo, isso pode sim demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele gerou gráfico aqui para mim sem nenhum problema. Eu vou colocar um outro código aqui em tela, que vai gerar um gráfico que é um pouco mais, digamos assim, interessante, pode não ser muito útil, à primeira vista, que é um gráfico de dispersão, o famoso Scatter Plot. Novamente, também, se você estiver fazendo alguma coisa um pouco mais técnica, estiver com dados que realmente signifiquem algo, e não apenas um exemplo como esse meu, você pode sim conseguir um resultado útil, pode sim conseguir analisar uma quantidade de dados, uma série, um data frame, só que, visualmente, o que pode ser muito mais útil em vários casos. A segunda alternativa desse vídeo, ela é um pouco melhor, e inclusive, ela nem é só utilizada por quem quer programar aqui apenas pelo celular. Muita gente utiliza isso daqui profissionalmente, nos seus computadores em si, e é uma solução oficial da Google. Eu vou deixar alguns vídeos, para quem quiser entender um pouco melhor, sobre essa ferramenta que é o Google Collab, mas, no geral, isso daqui é uma espécie de máquina virtual, um computador que a Google pré-configurou para você, e aí você vai poder acessar os recursos daquela máquina, a memória, o processamento, e, inclusive, não precisa instalar nada, ou seja, aquele procedimento que a gente fez anteriormente. A Google já fez para você, deixou a sua máquina pronta, e você pode entrar no link que está na descrição, logar com a sua conta da Google, e usufruir dela. Assim que você entra, você deve ver uma tela como essa daqui, que, como vocês podem perceber, vão ter alguns tutoriais iniciais, inclusive, para você ter uma noção de como se utiliza isso, mas, novamente, tem uns vídeos na descrição, que, com certeza, vão te ajudar bem mais. Vai ter uma seção de recentes, caso você queira importar algo do seu Google Drive, ou, ainda melhor, caso você queira importar algo do GitHub, para acompanhar um tutorial, ou algum projeto que você queira modificar, é só vir aqui. Ou, caso você queira criar algo do zero, basta vir em Novo Notebook, e, aqui, direto, você vai ter alguns tutoriais, primeiros passos, dicas, alguns tutoriaizinhos, para você seguir de fato. Inclusive, olha só, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele veio daqui. E, aí, caso você queira conhecer um pouco melhor a ferramenta, dá uma olhada nessa seção. Porém, o que importa mesmo para a gente, é que, caso você queira escrever os seus códigos, pode clicar aqui no canto, nessas três barrinhas, o site da Google funciona, até que bem para celular. Você não precisa abrir em modo computador, você pode vir aqui em Arquivo, Novo Notebook, ele vai aparecer aqui, carregando na parte de baixo, e ele está carregando uma máquina virtual para a gente. Aqui, a gente tem um conceito muito interessante, que é o seguinte, nessa linha que está aparecendo agora, eu posso digitar qualquer código Python, e eu posso clicar aqui nesse botão que eu estou marcando agora, que é um botão de mais, ele vai gerar uma outra célula para mim, e eu posso digitar algum outro código. Esse sistema de células, onde eu digito um código aqui em cima, ou um código aqui embaixo, posso adicionar mais células, é muito útil para essa parte, justamente de mexer com dados, porque às vezes eu quero mexer em apenas uma célula, sem que a outra interfira, e eu posso ir colocando pequenos blocos de código, para ir entendendo um pouco melhor o que está acontecendo, e sem dúvida, é um sistema que auxilia bastante, quando a gente está mexendo com dados, porque você precisa toda hora ficar digitando, alguma coisa nova, modificando a anterior, e para não ficar apagando, voltando, se perdendo no código, é algo muito útil. Eu coloquei aqui um pequeno código, que vai importar, anotem que a gente não tem que fazer instalação de nada, o Pandas, depois a gente vai ler aqui, um conjunto de dados, que inclusive você pode carregar, aqui nesse seu notebook, eu já explico como, ou caso você queira, essa terceira linha aqui, está fazendo a mesma coisa da anterior, vai pegar ali um conjunto de dados, só que dessa vez, de um lugar que é online. Independente disso, eu vou importar esses dados, e eu vou dar um play. Quando eu dou um play, quando eu rodo esse código, basta clicar aqui, onde eu estou marcando agora, o Google vai executar o código, que você colocou aqui, e se nada der errado, ele vai apresentar algum resultado. No meu caso, é claro que ele vai apresentar um resultado, porque eu não tenho ainda importado, esse dataset. Caso você tenha algum erro, você pode simplesmente clicar aqui, no botão de play, de run, novamente, e aí ele deve executar. Nesse caso, o que eu fiz, foi importar uma lista de jogos, e aplicativos para celular, que foi extraída da Google Play Store, tanto é que eu tenho aqui, as avaliações, que cada jogo tem, a categoria dele, alguns outros dados, e eu consigo visualizar isso daqui, para quem está começando, na ciência de dados. É basicamente isso, que vocês vão ver, nos primeiros exemplos, importar um dataset, visualizar ele, e por aí vai. E eu posso clicar aqui, no botão de mais, para adicionar uma nova célula, vou digitar um novo código, dessa vez, eu só vou importar, algumas coisas, inclusive, eu vou dar um play aqui, já peguei rodando, tem algumas bibliotecas, que eu não consigo instalar, no meu celular, como essa daqui, do Word Cloud, você já vai entender, para que serve. mas aqui, pelo menos no Google Colab, eu consigo ter acesso a ela. Vou adicionar uma nova célula, e aqui, eu peço perdão, se tiver alguém sério, vendo esse vídeo, para ele ficar um pouco, mais dinâmico, eu vou ter que importar, um arquivo, que na verdade, é uma letra de música, que é aquela famosa lá, cheia de manias, e eu quero utilizar, esse exemplo aqui, para mostrar, que você pode importar, algum arquivo, que você tenha localmente aí, não apenas pegar, exemplos online, e pode ser uma coisa, muito trivial, para se aproximar, realmente da sua realidade. Então, eu vou pegar, uma letra de música, que eu tenho baixado, e eu simplesmente, gerei um arquivo de texto comum, que é um .txt, está salvo aqui no meu celular, mas você pode pegar, um arquivo muito complexo, um banco de dados inteiro, um CSV gigantesco, independente. Você vai clicar aqui no canto, vai vir aqui em, vai vir aqui em, mostrar navegador de arquivos, vai ser aberta, uma seção como essa, você vai clicar, neste primeiro botão, dá acesso aí, ao seu armazenamento, clica em arquivos, e aí você procura, o arquivo que você quiser importar. No meu caso, eu vou importar esta letra da música, ele vai dar um aviso, que neste caso, este arquivo só vai ficar disponível, enquanto eu estiver online, depois este arquivo vai ser reciclado, para justamente não ficar pesando, aí na máquina da Google, eu vou fechar esta aba, clicando no X, vou dar um run, ele carregou, pode notar que não deu nenhum erro, inclusive, se eu quiser visualizar, eu posso adicionar, uma nova célula, e vou digitar aqui, text, vou dar um play, ele mostra aqui, a letra da música para mim, vou excluir esta célula, vou adicionar uma nova, olha só, o que eu quero fazer agora, é pegar a letra desta música, e eu quero pegar, as palavras que mais aparecem, eu quero que elas sejam exibidas, mas não de uma maneira comum, eu quero que elas apareçam, em uma espécie de gráfico, que é chamado de, nuvem de palavras, o famoso, word cloud, então, eu já importei esta música, eu vou digitar aqui, um pequeno código, que primeiro ele vai configurar, essa nuvem para mim, vou adicionar um novo, e agora eu vou gerar, esse gráfico, e apareceu aqui para mim, a nuvem de palavras, ela vai pegar ali, um dataset, um texto, qualquer conteúdo, que você tiver escrito, e vai tentar filtrar, as palavras, ou as expressões, que mais aparecem, e ela vai mostrar desse jeito, sendo que, as palavras que mais aparecem, vão aparecer maiores, mais destaque, e as que menos aparecem, vão aparecer bem menorzinhas, talvez você nem consiga visualizar, o legal aqui, do sistema da Google, que utiliza células, é que eu posso clicar no botão de mais, e adicionar um outro conteúdo aqui, que no meu caso, eu vou configurar aqui, algumas stop words, que são palavras que eu não quero, que apareça nesse gráfico, porque eu sei que, por exemplo, a palavra que vai aparecer, isso não é útil para mim, não serve de fato, para me analisar esses dados, então eu vou configurar, algumas stop words, palavras que eu não quero, que apareça nesse gráfico, agora sim, eu vou tirar elas, executando um outro comando aqui, reconfigurei o meu gráfico, e olha só, apenas para vocês entenderem, esse sistema de células, eu executei alguns códigos aqui embaixo, e eu quero voltar lá para cima, naquele código específico, que gera o meu gráfico, que é este daqui, então eu posso simplesmente voltar nele, dar um play novamente, e o gráfico que ele gerou, ele é diferente do gráfico, daquela hora anterior, eu vou até colocar uma comparação aqui, para vocês, mas vocês podem notar, que por exemplo, eu não tenho mais a palavra que, diretamente, até a palavra quero, aqui aparecendo um pouco ainda, eu não tenho a palavra não, ou seja, palavras que não são tão úteis, dependendo do tipo de análise, que eu estou fazendo, simplesmente, não vão aparecer, e eu peguei aqui, um exemplo, apenas de brincadeira, mas você poderia utilizar, isso daqui, para coisas bem mais sérias, realmente úteis, sei lá, pegar um artigo, que foi escrito, um discurso, que foi dado, as últimas buscas, que aconteceram no seu site, na sua plataforma, qualquer tipo de texto, importar, fazer essa análise, aqui um pouco mais rápida, pode sim, refinar ela, e você bater o olho, você consegue ter, algum insight, do que você vai fazer, o que você deveria colocar, focar mais, porque é basicamente, isso que a ciência de dados, começa, apresentar nesses primeiros, exemplos, que é, dar informação para você, tem sites, tomar ações, e a partir do que eu mostrei, neste vídeo, aqui, tanto com o Pydroid, quanto com o Google Collab, você consegue sim, começar a aprender, um pouco mais, eu recomendo demais, esses vídeos, que eu mencionei aí, do Felipe Deschamps, ali em parceria, com o cofundador, da Alura, porque vocês vão ter, uma introdução, a ciência de dados, a inteligência artificial, que inclusive, eu acho que merece, até um vídeo, dedicado aqui no canal, só sobre Collab, e inteligência artificial, e vale a pena, sim, você dar uma conferida, dar uma olhada, na descrição, e falando, de inteligência artificial, não esquece, de alimentar, a do Google, dando um like, nesse vídeo, e se inscrevendo, para ele poder, recomendar esse vídeo, para mais pessoas, e é claro também, que se você, não curtiu, este vídeo aqui, fica a vontade, para deixar o dislike, comentar o que a gente, pode estar melhorando, galera, mantém a calma, joga em jogo, falou, e, até mais. E aí, E aí, Se inscreva no canal.